Fala galera, meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber todas as notificações aqui do canal. Agora sim, bora pro vídeo! E pra começar o vídeo eu vou mostrar uma coisa que eu tava precisando muito e eu tive que comprar, que é essa bolsa aqui, ó, essa bolsa, eu tive que comprar, eu não lembro qual foi o preço dela, eu vou tá deixando em algum lugar aqui nesse vídeo o valor do que foi essa bolsa, mas ela foi super baratinha até. Eu amei ela, não sei se vai dar pra mostrar ela. Ó, ela tem zíper aqui dos lados, aí tem um velcro, não sei se é assim que fala velcro, Enfim, ó, ela vai suprir minha necessidade, que é só pra levar os cadernos, depois vocês vão ver os cadernos. Ó, ela é espaçosa, tem uma separação aqui, aqui é outro bolso, aqui na frente é outro bolso. Achei ela até grandinha, ó. Tem os negócios aqui do lado, e tá na nina, tá na nana, né? Tá na nana, tá na nana. Dá uma risada, tá na nana. Dá um abraço, tá na nana. E ela tava falando tudo mesmo. Aí, gente, eu amei essa bolsa. Não, mentira. Amei. Enfim, essa é a bolsa que eu comprei. Ó, o preço não tá aqui. Mas eu vou colocar em algum lugar. Eu vou pegar a nota e vou colocar o preço. Outra coisa também que eu comprei foi esses dois cadernos. Esses dois cadernos. Também não lembro o preço de qual, mas vou tá deixando aqui também no livro. Ô, no livro. Meu Deus. Aqui na tela do vídeo eu vou tá deixando o valor que foi esses cadernos. Não sei. Foi 10. Não sei se foi... Enfim. Ou foi 10 ou foi mais de 10. Mas eu vou tá deixando o preço certinho aqui na tela pra vocês. Esse caderno é de 96 folhas. Eu comprei, preferi comprar desses. Porque caderno, esses cadernos que vêm com essas molas. Cara, eu rasgo muito as folhas desse caderno. Então eu resolvi comprar desse pra deixar mais organizado e tal. Aí caso falte folha ou acabe folha desses daqui, eu já compro outros. Quando eu ver que já tá acabando, eu já compro outros cadernos pra repor. E os cadernos são simples por dentro. São folhas normais. Não vêm figurinhas. Não vêm figurinhas, essas coisas e tal. Como vocês podem ver. Aqui também. Ó! Esse daqui tem preço. Não tinha visto. Aham. Sim. Agora gente, a parte de lápis, caneta, isso tudo eu não precisei comprar. Porque eu já tinha várias coisas novas aqui. Lápis, caneta, caneta grafito. Eu tinha várias coisas novas aqui. E muitas coisas que eu vou reutilizar. Que eu não estava usando tanto assim. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Ó, canetas vermelhas. Eu tenho essa, tenho mais, mas eu vou levar uma. Caso precise de mais, eu levo mais. É a caneta azul. Aí também tem essa caneta azul. Que ela é caneta azul também. Também tem essa caneta preta. Tem o grafite. Grafite. Tem um marca-texto. Também. Esses que eu tô mostrando é tudo reaproveitado. Tudo que eu já tinha aqui. Também tem uns lápis. Tô levando lápis também. Os lápis. Que eu já tinha também aqui. Borracha. Cara, essa borracha eu não lembro. Não lembro se eu comprei, se eu ganhei essa borracha. Não lembro. Mas enfim, ela tá nova ainda. Nova. Tem a lapiseira. Pra contar lápis e tal. E tem a tesoura. Que eu vou reaproveitar. Todos esses materiais são reaproveitáveis. Que eu já tinha aqui. E eu vou usar novamente. Ui. Meu Deus. E gente, também eu vou tá reaproveitando. Ou reaproveitando. Não vou tá reaproveitando. Porque eu nunca usei. Essa caixa de lápis indrocô. Lápis. É indrocô, gente? É hidrográficas. Então. Meu Deus. O nome do lápis eu sei. Mas enfim, ó. É lápis indrocô. Eu vou tá usando. Eu nunca usei. Eu sempre uso esses daqui, ó. Que eu tenho. Uau. Sempre uso esses. Aí agora eu vou usar esses. E outra coisa que eu comprei também. É esse estojo. Eu comprei. Eu não tinha estojo. Então eu comprei estojo. E vou usar esse estojo aqui. Eu vou tá deixando o preço dele. Eu não lembro o preço. Não lembro o preço dele. Meu Deus. Não lembro quanto foi. Mas eu vou tá deixando aqui na tela. Vou tá deixando aqui na tela o preço dele. Foi super baratinho. Não foi tão caro, não. Foi super baratinho. As coisas também que eu vou tá levando. Caso precise. Cola. Cola branca. Vou levar cola branca. Que eu já tenho aqui. Essa daqui nunca foi usada. Então eu vou levar ela. Vou levar essa régua. Se caso precise de... Outros tipos de réguas. Também eu tenho. Aí eu levo. Caso precisar. Mas eu não vou tá levando tanta coisa dentro da bolsa. É isso. E... Vou levar esses dois post-its. Pra fazer anotações. Coisas importantes. Pra colocar no caderno. E afins. Então pessoal. Esses são os materiais que eu vou tá usando. É... No meu curso técnico. Que eu vou começar a fazer. E agora eu vou mostrar a vocês em timelapse. É assim que chama. Eu acho que é assim. É... Arrumando a minha mochila. Agora... Agora... É... 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já volta a dizer, deixe seu like, comenta, compartilha para geral e se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sino de notificação. Até o próximo vídeo e tchau!